Música Vamos lá galera Segundo vídeo aqui em AC Origins E a gente vai fazer uma missão secundária Pra gente começar a subir de level aqui Que eu tenho nível pra fazer E vai ser a reunião de família Só dando uma passada rápida aqui ó Pelo menu A gente tem aqui os alvos né Agora a gente vai pegar aqui o Ibis Na missão principal Que eu não vou fazer agora Porque ela é level 5 A gente tem um mapa aqui ó Da região de Siuá Onde a gente tá Onde a gente tem aqui os marcadores As missões Aqui acabei de pegar a reunião de família Equipamento Como eu comprei a Gold Edition Eu ganhei alguns itens dourados Então já dei uma equipada aqui Em uns Em armamento Montaria Traje Pra dar uma melhorada E já abri aqui A habilidade Regeneração De vida em combate E aqui no nosso inventário A gente não tem Ainda nada relevante Vamos começar a subir de nível Tá Vamos atrás do ícone aqui Da missão Ele tá mandando eu chamar Agora eu tenho a Senua aqui Caramba É aqui dentro desse forte Me deixem falar com a minha mulher Não, não é dentro do forte não É aqui ó Ah, ele achou um tesouro ali Beleza Vou dar uma volta aqui Que esse forte aí Nossa Senhora Beleza O cálculo tá em dia Beleza 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 Opa Oxi Eu não tô vendo ninguém aqui Não tem ninguém Corre Vai Onde está o Teram? Ah Por amor Os ferimentos mataram ele A família dele vai querer um funeral digno Oxi Nunca vi prisioneiro ali sem guarda Cavalinho dourado Cavalinho dourado Cavalinho dourado O que? Vou matar você Ô miserável Nossa Nossa Pensando o que? Pesadelo Pesadelo Caramba O cara me acertou e eu não Quase morri Eu sabia que ia ter que ter um guarda Alguma coisa Mas ele me pegou de surpresa ali Eu não tava preparado pro combate Mas gostei Pesadelo é isso aí O cara foi chamar reforço e eu vazei Ainda bem que o cavalo Ficou com o Prisioneiro aqui O que fizeram com a fazenda de Teramun? O que fizeram com a fazenda de Teramun? Caramba Eu ainda tô no conflito Por isso que a missão não tá finalizando Finalizando. Atrás de mim, né? Peguei um inimigo! Precisa fugir! Meu, eu tô escondido! Vou pegar ele! Pronto. Trago mais notícias. Onde está Ayssa? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremon também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes, Wahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Senni. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Ele é um mau faraó. E é isso aí, galera. Missão secundária concluída. E é bem rapidinho assim. Bem tranquilinha. Inclusive, eu vou até ver aqui se a gente continua no vídeo. Vamos ver outra secundária aqui. Equipando-se. Preciso caçar e pegar couro. Vamos aproveitar e resolver essa missão aqui também. Então, vamos lá. Vamos chamar a Senon. Aonde tem couro? Precisa ser um local que tenha alguns animais, né? Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Essa vai ser rapidinha também. Vamos lá. Caramba, eu só espantei os bichos Então vamos lá Aí aqui a gente vai fazer um upgrade Vai craftar Beleza Isso vai ser perfeito Mais uma missãozinha secundária concluída Ganhamos um ponto de habilidade Vou pegar mais cura aqui Vamos lá pro menu Disparo na cabeça, ganha XP Essa aqui que eu vou Vamos aproveitar Vamos pôr mais Ih, essa aqui tá muito longe Ratos d'água Tá A gente tem essas duas missões aqui Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui Quando eu tiver mais próximo eu retomo aquela missão E aí a gente vai explorando também o mapa E resolvendo estes ícones aqui Pegar tesouro Fazer, abrir novas áreas Pegar essas interrogações aqui Derrubar star Estátuas E é isso aí Esse vídeo eu vou encerrando por aqui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma